Preso no Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho está completando mais um ano de vida e através das redes sociais, ganhou uma homenagem do seu xará, Ronaldo. A lenda do futebol está completando 40 anos, e Ronaldo fez questão de parabenizá-lo e mandar uma mensagem de apoio nesse momento tão difícil que o artista está enfrentando. Parabéns xará, que você vença essa etapa difícil da sua vida com a mesma alegria de sempre, escreveu ele na legenda, na publicação, Ronaldo postou uma foto de uma das vestes que jogaram juntos. Nos comentários, a dupla foi muito elogiada por tudo que já fizeram pelo futebol, ídolos, os melhores que nós temos, lendas, parabéns, dois maiores da história, velhíssima homenagem fenômeno, dois gêmeos da bola, parabéns, foram alguns dos comentários.